Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. A gente está completando nesse mês um ano do nosso Think Tank, que é o nosso Centro de Inteligência, Políticas Públicas e Inovação, que foi esse Think Tank que tem o propósito de integrar a academia com as empresas e a gente ficar cada vez mais integrado com o governo, respondendo algumas pautas em termos de políticas públicas e de comunicar à sociedade como um todo. Então a gente está bem feliz com os nossos resultados desse primeiro ano, estamos com 24 pesquisadores e esse webinar, ele é para Desvendando o Futuro, a reforma tributária, a construção da segurança jurídica e tributária no Brasil. Nós temos o prazer de apresentar o nosso pesquisador, o doutor Aristóteles Moreira Filho, o doutor Eduardo de Sampaio Jobim, o doutor Helder Santos, a nossa convidada a moderar esse painel, a doutora Mércia Barbosa, que ela é líder do nosso comitê do tributário, e também temos como convidada especial a doutora Vera Hesley, também doutora em Direito Tributário. Então, pessoal, obrigada novamente por aceitarem estar conosco aqui, eu também sou pesquisadora, lidero o Think Tank e sou responsável também pela área de inovação e fomento da ABS. Por favor, Miriam. Falando um pouquinho sobre a ABS, a ABS trabalha em quatro pilares, que é de melhorar o nosso ambiente de negócios, para que sempre as nossas empresas sejam mais competitivas, a gente tenha um espaço mais seguro para as empresas trabalharem, capacitação e qualificação para empresas e profissionais do mercado, conexões estratégicas por meios de GTs e comitês, os eventos nacionais e internacionais, e também a gente tem muitos serviços de suporte e apoio operacional, com vários programas para as empresas associadas e também para a sociedade como um todo, como o RHTEC, a mobilização para a redução da desigualdade, então sempre pensando em melhorar o setor de tecnologia, mas trazendo uma melhora para que a gente tenha um Brasil cada vez mais digital e menos desigual, que esse é o propósito da ABS. Por favor. Hoje, as nossas empresas, elas representam 240 mil empregos diretos, 85% do PIB brasileiro, do segmento, a gente tem dezenas de parcerias, nacionais e internacionais, e somos signatários do Pacto Global da ONU. A ABS tem todo um projeto de seguir as ODS, então essas são as ODS que a gente trabalha hoje mais diretamente, e que a gente tem tudo isso no nosso site, de quem quiser conhecer, relatório de como que cada ODS está ligada ao projeto da ABS, e ali tem os números. E também temos um programa que é a mobilização para a redução da desigualdade, que a gente trabalha tanto com viés ambiental como social neste programa. Pode passar. Aqui nós temos os temas dos comitês e GTs, então hoje a ABS tem vários comitês e GTs com as pautas que são demandadas pelas nossas associadas, então inteligência artificial, BI, desenvolvimento de negócios, startups, compras públicas, trabalhista, o tributário, como a gente falou aqui, futuro do trabalho, são vários os comitês e GTs, havendo a necessidade de um associado a liderar um novo tema que está sendo extremamente relevante para o setor de tecnologia, isso também pode ser considerado caso um associado perceba que existe essa necessidade. Os comitês e GTs, eles são exclusivos para os associados ABS, tá? Então, isso. Aqui eu quero trazer um convite, porque a ABS, no dia 14 de março, ela vai lançar o ABS Angels, com a parceria da Anjos do Brasil, então a gente vai trazer muito sobre o conteúdo, de como é que é ser um investidor anjo, as empresas que querem ser investidas e quem quer investir. A ABS vai fazer essa conexão, a operação é da Anjos do Brasil, mas a gente quer fomentar todo esse ecossistema entre os nossos associados. E também os executivos que estão nas empresas, os funcionários, todos podem participar desse movimento. A gente também está com a nossa agenda regulatória, é uma agenda que traz muito toda essa conexão, teve muita contribuição do Sink Tank e dos comitês e GTs. Então, aqui mostra o que a ABS acredita em cada um dos pontos dos comitês e GTs. E esse documento está sendo amplamente divulgado em Brasília, porque quanto mais gente conhecer essa agenda e perceber a importância de cada tema para a competitividade do país, a gente tem trabalhado para isso. Está disponível para vocês no site. E a gente, a ABS apoia algumas missões, a gente tem apoiado as missões para a Estônia, são duas, uma de empreendedorismo e inovação e outra de imersão de educação digital. Uma vai ser agora em maio e outra em abril. Também está à disposição no site para mais informações. Eu também gostaria de aproveitar e convidar vocês para entrarem no site do Sink Tank. O site do Sink Tank tem todos os nossos pesquisadores lá com as suas pesquisas. A gente vai lançar um livro agora em abril com os resultados de todos os artigos feitos em 2023. Então, eu quero deixar esse convite para que cada vez tenha mais acessos, que vocês conheçam. E quem estiver interessado em ser um pesquisador do Sink Tank, a gente está com o processo seletivo aberto e vários temas a gente está aceitando o pesquisador. E todos esses temas, eles têm conexão com os comitês e GTs. Tá bom? Eu quero aproveitar aqui e passar a palavra para a doutora Mércia, que então vai moderar esse painel. Muito obrigada. Obrigada, Jamile. Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação aí no nosso webinar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Jamile, pelo convite para participar do evento. É sempre uma honra. E um grande ganho aí, enquanto profissional, para a gente estar atualizado aí com os temas. Bom, o nosso objetivo aqui hoje, nesse encontro, será de discutir a respeito dos desafios e os possíveis cenários da reforma tributária, reforma essa que foi instituída no finalzinho de 2023, mais precisamente em 23 de dezembro, com a promulgação da Emenda Constitucional 132, e que ainda está em andamento. O nosso desejo aqui nesse encontro é contribuir para uma transformação digital e uma redução das desigualdades, o que corrobora com o propósito da ABS na construção de um país mais digital e menos desigual. Assim, aqui para o sucesso do nosso encontro, nós temos a honra aí de contar com palestrantes de altíssimo nível de conhecimento e comprometimento com o tema. O nosso encontro aqui vai ser dividido onde nós disponibilizaremos 10 minutos para cada palestrante apresentar o tema. Posteriormente, a gente vai abrir aí alguns minutos para respostas aos chats, as questões que foram colocadas nos chats, e depois a gente finaliza aí reservando alguns minutos para as considerações finais de cada palestrante. Por favor, aos participantes que tiverem suas dúvidas, coloquem aqui no chat, e aí a gente, no momento oportuno, vai levar as questões para os palestrantes e obter as respostas. Caso nem todas as respostas sejam, quase não dê tempo de a gente responder tudo, posteriormente serão enviadas respostas via e-mail para os participantes. Então, a gente vai ter aqui a lista de todos os participantes, e aí a gente envia as respostas posteriormente. Bom, sem mais delongas, vamos aí à apresentação dos nossos palestrantes. Eu vou fazer a apresentação na ordem que lhes serão concedidas a palavra, começando aí pelo doutor Eduardo de São Paio. O doutor Eduardo, ele é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele atua como pesquisador de Segurança Jurídica e Tributária no Think Tank da ABS. Posteriormente, a gente tem aí a palavra do doutor Aristóteles Moreira Filho, doutor em Direito pela USP e pesquisador da Reforma Tributária do Setor de Tecnologia do Grupo Think Tank da ABS. Contamos aí também com a apresentação da professora doutora Vera de Selle. A professora, ela é doutora em Direito Diplomada, em Direito Comparado, consultora fiscal, e professora de Direito Fiscal e Direito Comercial na Universidade de Ciências Aplicadas de Bremen, da Alemanha. E aí, depois a gente conta com a participação do doutor Helder Santos. Doutor Helder é doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FEDA USP e pesquisador de Segurança Jurídica e Tributária no Think Tank da ABS. O nosso evento ficará gravado aí também no YouTube para quem quiser assistir novamente depois, compartilhar com os demais, lá no canal da ABS do YouTube. Bom, agora eu passo a palavra então para o doutor Eduardo Sampaio, que faça aí a abertura dos textos. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Mércia. Agradeço aos membros da presente mesa e aos nossos ouvintes. E, desde já, sem delongas, eu vou passar a minha exposição, só deixar um registro de... Muito obrigado aí a todos, a professora Vera, a professora Aristóteles, a professora Helder, a Jamile e a nossa professora Mércia Barbosa. O meu objetivo hoje é oferecer um panorama sobre a reforma e fazer uma possível projeção para o futuro. A reforma tributária é um tema de grande relevância para o nosso país. O nosso sistema tributário brasileiro, ele chegou num momento de saturação. Ele possui ele possui inúmeros defeitos que precisavam ser superados. Ele é caracterizado, a nossa matriz tributária, pela sua alta regressividade nos tributos incidentes sobre o consumo. Essa característica acaba por dificultar a realização dos nossos objetivos fundamentais, como a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a superação das diferenças regionais e a promoção do bem-estar de todos. Além da alta regressividade, nosso sistema tributário pré-reforma ele é altamente complexo. Ele é custoso para quem fiscaliza e custoso para quem paga tributos. A alta complexidade, então, cria um ambiente de insegurança jurídica que pode desencorajar e desencoraja o investidor e o crescimento econômico. Além disso, nós temos na tributação do consumo impostos não cumulativos, principalmente o ICMS, e esses apresentam problemas bem conhecidos. Um deles é a sua falta de neutralidade e o potencial de criar a conhecida guerra fiscal, a concorrência por incentivos fiscais no meio da cadeia de transmissão de bens e serviços, juntamente com a variação de alíquotas, a multiplicidade de alíquotas que incidem, que podem incidir sobre o mesmo circuito de transmissão de bens e serviços, gera distorções, porque acaba gravando os competidores desigualmente. Isso é falta de neutralidade. Isso prejudica, naturalmente, a desejável igualdade de condições entre empresas competidoras, gera problemas concorrenciais. com isso, pode-se dizer que o nosso sistema tributário, ele, pelo menos na tributação sobre o consumo, ele é opaco, isso é, ele é pouco transparente. Além disso, as relações sociais, cada dia a mais, têm se tornado mais complexas com os avanços das novas tecnologias. e a separação tradicional entre bens, que é bens objeto do ICMS, e serviços, que são objeto do ISS, já não é tão clara nesse ambiente hipercomplexo. Os utensílios comuns que nós estamos acostumados a usar de novas tecnologias, por exemplo, os bens de consumo, eles incorporaram e incorporam nesse período atual um conjunto de serviços. Então, eles agregam, para nós, que somos do Think Tank da ABS, eles agregam softwares, eles agregam sensores, chips, que transmitem informações, recebem informações também. A economia do compartilhamento também está em pleno desenvolvimento. Tornaram-se populares aplicativos, por exemplo, de aluguel de bicicletas, chamado bike sharing. Além disso, marcas de veículos, por exemplo, a Mitsubishi, tem carros que permitem o compartilhamento via de carros elétricos, pequenos carros elétricos, transitam nas grandes cidades, via compartilhamento. Eu não preciso mais ter um automóvel, eu não preciso adquirir um automóvel, basta eu alocá-lo por um período pequeno de tempo, assim o cliente paga uma espécie de assinatura mensal, então diária, e a agenda de pegar o carro que fica geralmente, eu vi em Paris, geralmente sentado numa praça, o sujeito desbloqueia o sistema, a porta, e liga o carro por meio de um aplicativo. Mas a questão central é qual o tributo que incide sobre esse modelo de assinatura. Atualmente, os tribunais afirmam que é locação, que as locações não estão sujeitas ao ISS. No entanto, como é que nós vamos empadrar esse novo tipo de negócio? A receita dos estados está cada dia mais diminuindo, porque ao invés de comprarmos automóveis, nós passamos a utilizar serviços. Seria uma assinatura de automóvel sujeita ao ISS? Ou não estaria sujeita a nenhum tributo? nós temos também o caso de empresas que oferecem soluções de pneus, por exemplo. Eu vi esse exemplo dado por um professor meu e do Aristóteles, que conhecemos. Uma empresa oferece soluções de pneus para terceiros. Essa atividade está envolvida em um misto de serviço com venda de bens. A empresa oferece um sistema de monitoramento de pneus por meio de sensores para transportadoras e frotas de caminhões. O sistema inclui monitoramento contínuo, balanceamento, geometria, troca de pneus, até do uso e do plano assinado pelo dono da frota. Então, o que acontece? A empresa não vende, não apenas vende pneus. Por vezes, ela passa meses sem vender pneus, mas de vez em quando ela precisa trocar os pneus de metade da frota. Será que essa seria uma atividade híbrida entre prestação de serviços, monitoramento, manutenção, fazer balanceamento, geometria e aquisição, troca de bens, pneus? Essa combinação é comum em negócios que oferecem soluções completas para os seus clientes e abrangem tanto serviços quanto produtos. A questão central é como tributar estas atividades. Quem é que não conhece hoje em dia as impressoras 3D? Elas têm o potencial de se popularizar. Hoje em dia é possível eu comprar, por exemplo, uma obra de arte de um escultor japonês, eu baixo via aplicativo o conteúdo dessa obra de arte e um primo em casa. Pois é, isso é uma obrigação de dar, é uma obrigação de fazer, como é que fica? Então, veja, nós temos um ambiente de convergência de novas tecnologias e essa nova economia nos deixou num beco sem saída. Então, em matéria tributária, a reforma, então, ela surgiu visando a promoção dessa insegurança jurídica no país. Essa economia, ela está se desenvolvendo numa velocidade ímpar e o problema que nós temos, que nós tínhamos, é que a nossa Constituição de 88, ela operou fazendo classificações, ela opera como se fosse em caixinhas. O que é venda, está dentro da caixinha de venda de bens, está dentro da caixinha, está dentro da competência dos estados. O que é prestação de serviços, está dentro da caixinha da competência dos municípios. Vocês devem conhecer alguns problemas hilários que nós temos ao classificar certos bens. Por exemplo, nas próprias alíquotas de IPI. Há uns 20 anos atrás, eu me recordo que eu estava assistindo uma aula com o professor Marco Aurélio Greco e ele comentava o problema que estava vivenciando com a empresa de higiene e limpeza. Ele dizia o seguinte, a empresa fabricava shampoo e shampoo, um produto essencial, caía dentro de uma alíquota mais baixa porque era um produto seletivo, essencial. mas a empresa também fabricava creme rince. Creme rince não é um produto essencial, era enquadrado uma alíquota maior. Pois bem, um dia a bela empresa chega, bate na porta do professor e diz o seguinte, nós estamos com o problema de uma autuação da Receita Federal porque nós criamos o produto dois em um, quer dizer, shampoo e creme rince no mesmo pote. Como é que fica a questão da seletividade? é seletivo? Qual é a preponderância? O shampoo é preponderante sobre o creme rince? Pois bem, o problema ocorreu então, mais ou menos, o problema da classificação. Isso já há 20 anos atrás. Isso gera insegurança jurídica. O problema então da economia do compartilhamento e das novas tecnologias é ainda pior. Nós não conseguimos simplesmente enquadrar as mercadorias dentro dessas caixinhas que nós criamos à luz da Constituição de 88. Então, a tendência pré-reforma era o caos, a absoluta insegurança jurídica. E o problema não. O problema não é interpretativo, o problema é estrutural da forma como nós criamos essas distribuições de competência. O que foi feito nesse ambiente de reforma tributária que está longe de ser sobram críticas por parte dos especialistas. Ela almeja a simplicidade, acredito que isso ela não conseguiu, mas pelo menos ela traz segurança para os investidores, ao menos nesse aspecto de quebrar essas caixinhas com a reforma, com o agrupamento de diversos impostos que gravam o consumo num só, na realidade, em dois impostos chamados de IVA dual, o que vai ser tributado não é mais o serviço, não é mais o bem ou o serviço ou o bem. O que vai ser tributado é o valor agregado, certo? Então, esses impostos vão incidir sobre uma base muito ampla, abrangendo todo o valor adicionado na operação. Então, eu não preciso mais saber se é um bem ou é um serviço, se é um produto industrializado, porque tudo vai ser tributado. Eu não vou tratar aqui por questão de tempo, mas basicamente esse IVA dual foi separado ali. Vai haver uma contribuição sobre bens e serviços, marco de competência federal, vai incidir sobre a operação de bens e serviços abrangendo tanto produto quanto operações, isso vai substituir, a CBS vai substituir o PIS e COFINS, e nós vamos ter um IBS, que vai ser o Imposto de Competência Estadual e Municipal, que vai gravar operações de bens e serviços, mas em âmbito estadual e municipal. Então, o objetivo geral da reforma, foi unificar a tributação indireta e evitar essa alta complexidade. Então, pessoal, a pergunta que nos coloca é uma tentativa de desvendar um futuro. Pois bem, em termos de segurança jurídica, eu acredito que a reforma tenha sido positiva, porque o nosso sistema tributário reformulado, ele parece levar em consideração a racionalidade desta nova economia. Então, a reforma foi positiva neste aspecto, pelo menos. Agradeço novamente aos membros da presente mesa e aos ouvintes pela paciência. muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo, pela explanação e apresentação aí. Eu passo agora a palavra ao doutor Aristóteles para que ele continue aí com a nossa apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos na pessoa da doutora Mércia. a quem parabenizo pela moderação desse evento. E, sem delongas, já passo ao tema da minha fala. Quando se trata de o tema da reforma tributária, é um tema que está realmente na ordem do dia. É importante nós termos em mente que a reforma tributária está apenas no começo, foi aprovada à emenda constitucional, que, digamos assim, pode-se dizer que é a pedra fundamental de um novo sistema tributário no Brasil, mas ainda muito a ser feito em termos de lei complementar, sobretudo, mas no futuro também de leis ordinárias, de estruturação de órgãos de aplicação desses novos regimes de tributação no Brasil. E esse momento, ele é oportuno exatamente para nós saber o que se pode fazer com relação a esse trabalho a ser realizado de estruturação do novo sistema tributário brasileiro, o que se pode fazer para otimizar a tributação no Brasil e nós aproveitarmos essa oportunidade para combatermos ou mitigarmos alguns problemas que existem no nosso sistema tributário. E, nesse contexto, nós vamos tratar aqui de um tema que é muito caro, a tributação no Brasil, que é a questão do processo administrativo tributário. E nós vamos utilizar aí um... fazer um breve comparativo utilizando algumas experiências do sistema alemão e aqui eu agradeço encarecidamente a disponibilidade da doutora Vera de Hestley, que é uma jurista alemã, tributarista e fala muito bem português, conhece a tributação no Brasil e eu e ela vamos tentar fazer aqui um bate-bola para nós entendermos por que o processo administrativo tributário no Brasil gera insegurança jurídica e, como exemplos de outros países, podem ilustrar caminhos de otimização. Eu vou usar aqui dados de pesquisas sobre o aconteceu tributário brasileiro, existem várias pesquisas sobre essa temática, pesquisa da FGV, pesquisa recente da Associação Brasileira de Jurimetria em conjunto com a Receita IBIDE, uma pesquisa também robusta do CNJ sobre o contencioso judicial e, quando eu falo de má oportunidade, vale a menção aqui desse dispositivo que foi introduzido na Constituição pela Emenda 132, o parágrafo oitavo do artigo 56B, que determina que a lei complementar poderá prever integração do contencioso administrativo desses dois novos tributos, ou seja, é possível que surja um contencioso integrado de união estados e municípios. Então, depois dessa breve introdução, eu vou tratar um pouco de segurança jurídica e processo, falar um pouco do processo administrativo no Brasil, como ele está estruturado e os pontos de melhoria. Quando se trata de segurança jurídica, segurança é uma expressão muito genérica. No direito e no direito tributário tem um conteúdo mais específico, até porque é algo que tem que ser aplicado no dia a dia do direito, pelo profissional do direito. Então, a segurança tem, sobretudo, três dimensões, uma dimensão de certeza, o contribuinte precisa saber o que ele tem que pagar e onde está determinado o que ele tem que pagar. o contribuinte tem que ter previsibilidade, ele precisa organizar, planejar sua atividade econômica e ter uma perspectiva de longo prazo sobre quais os custos tributários incidirão sobre sua atividade. E o contribuinte tem o direito a uma estabilidade nas normas, ou seja, ele não pode ser surpreendido com decisões ou determinações que se alterem de forma repentina e que comprometam o andamento do seu negócio. Quando a gente fala, porém, em termos de segurança jurídica e reforma tributária, isso tem uma dimensão ainda mais profunda, porque tem a ver com o próprio sentido de segurança na sociedade e na economia. Nós vivemos numa sociedade de risco de comunicações, possibilidades infinitas de comunicação e o direito moderno, ele não é mais aquele direito que trabalha inibindo comportamentos através de sanções e punições, mas ele possibilita manejar essa complexidade social, estruturando novos campos de ação, o direito tem uma função de coordenação. Então, eu coloquei essa figura aí de um quebra-cabeça, que visa exatamente dar essa ideia de que dentro de um contexto que... Desculpa, doutor, o senhor está compartilhando algum documento, algum template? Não. Não está aparecendo a minha tela? Pelo menos, para mim, não está aparecendo. Os demais estão vendo, gente? Por favor, me ajudem aqui. Aristóteles, você precisa compartilhar. Eu coloquei, eu apertei o botão, desculpe, eu apertei o botão, mas não... Ah, sim, agora eu estou. Agora eu estou. Muito obrigada. Desculpe. Desculpe. Então, bom, enfim, eu acho que não deu para perder muita coisa. Então, essa ideia de que, dentro de um contexto de caos, o direito permite que as pessoas tenham expectativa que as condutas ou as ações se conectem umas às outras, não apenas no espaço, mas também no tempo. Então, para que o direito consiga cumprir essa função, é necessário confiança. A confiança é um ativo fundamental em qualquer sociedade, tem impactos econômicos profundos e também impacto no próprio direito. Se a confiança, ela é a segurança de que essas expectativas recíprocas que o direito produz através das suas normas serão cumpridas. Ou seja, as pessoas têm a segurança de que as demais irão agir de uma determinada forma porque elas aderem às normas de conduta, inclusive às normas jurídicas. Nesse contexto, o processo tem um papel fundamental. Por quê? Porque o processo garante, através da efetivação do direito em vigor, que essas expectativas que estão nas normas jurídicas serão efetivamente cumpridas. O processo intervém para assegurar que, diante de desapontamentos, ou seja, diante de descumprimentos, as normas serão cumpridas de um jeito ou de outro. E isso significa que se o processo ele é disfuncional, ou seja, se um processo é demorado, excessivamente demorado, se o processo gera decisões conflitantes, se ele não produz segurança, ele gera desconfiança, o que mina a efetividade do direito e, por sua vez, gera uma sobrecarga do próprio processo. é um ciclo que pode ser vicioso se o processo ainda é efetivo ou ele pode ser virtuoso se o processo é efetivo porque ele gera mais confiança e mais efetividade. Então, essa é a relevância de pensarmos o processo administrativo e o processo judicial também, mas o processo administrativo, particularmente no Brasil, ele é muito peculiar e eu vou tratar aqui brevemente alguns aspectos. Esse é o fluxo do processo administrativo fiscal federal. O processo administrativo federal ele é a base, digamos assim, para o que inspira os estados e municípios, a maioria dos estados e municípios no Brasil tem um processo semelhante ao processo federal, então vou usar o processo federal aqui como base. É importante a gente ver que o processo administrativo federal ele tem três fases, digamos assim, ou instâncias. Uma fase se começa, se inicia com a impugnação, depois a gente tem um recurso voluntário e depois um recurso especial. Em basicamente todas essas instâncias existe a possibilidade de cognição plena, ou seja, toda a matéria, objeto da autuação fiscal que inicia o trâmite administrativo pode ser discutida. Tem algumas peculiaridades como não permite a apreciação de constitucionalidade, de norma, enfim, a questão da composição paritária, juiz de indicação do contribuinte, juiz de indicação do fisco. Mais relevante mesmo é que são três instâncias, além da possibilidade de quatro instâncias judiciais, e a dimensão federativa, ou seja, cada ente político, União, os 26 estados do Distrito Federal e os 5.570 municípios têm competência para dispor sobre o seu próprio processo. Então é como se fossem quase 6 mil legislações de processo administrativo no Brasil. E aí começam os problemas, começam os problemas, a concomitância desses regimes distintos para o processo causam muita complexidade, quem trabalha na advocacia sabe, em cada lugar, em cada confim do Brasil, para se fazer o protocolo de um requerimento, de uma petição, é uma complexidade, é algo que requer um estudo muitas vezes mais complexo do que a própria matéria de defesa. Então a sobreposição de estrutura de fiscalização, cada entidade tem a sua estrutura de fiscalização e de julgamento, ou seja, muita falta de sinergia e de economicidade. E a Alemanha já traz aqui um paradigma bem diferente. Eu vou dar uns pitacos aqui sobre o sistema alemão, mas a professora Vera fica à vontade para me corrigir depois quando ela for falar. O sistema alemão ele já se utiliza dessas sinergias porque não há sobreposição. O processo é regulado na lei federal, a fiscalização é do que no Brasil seria equivalente aos estados, são os Lenders na Alemanha, o julgamento administrativo também é da competência dos estados, o julgamento judicial é dos estados e federal na última instância. Lá na Alemanha a instância administrativa é uma só e a judicial são duas instâncias. E aí é outro problema do Brasil. O Brasil tem um excesso de instâncias, o que causa não apenas a demora no processo, quem trabalha na área sabe, o processo administrativo federal ele dura em média dez anos. Depois o contribuinte ainda pode levar o caso para o judiciário, o que a gente pode aí colocar mais igual tempo de trâmite. existe o problema também de que a existência de múltiplas instâncias gera decisões conflitantes, existe muita falta de consolidação dos entendimentos no Brasil sobre as matérias sujeitas ao julgamento. Então isso gera muita incerteza e muita insegurança. Como eu falei, na Alemanha é apenas uma instância administrativa, depois duas judiciais, o processo dura dois anos no âmbito administrativo, dois anos no judicial e o fato de haver poucas instâncias gera muita redundância, as decisões são muito semelhantes, não existe muita variação, ou seja, o processo deixa de ser uma loteria como é no Brasil. Uma outra questão incentiva a litigiosidade. No Brasil, quando o contribuinte apresenta impugnação, o crédito deixa de ser exigível e isso é um conforto para a empresa por outro lado, o fisco não pode exigir o valor enquanto o processo está tramitando, não há sucumbência nem risco de agravamento da cobrança e também há muita perspectiva de êxito para o contribuinte, ou seja, aqui existe uma questão relacionada à própria complexidade do direito tributário material em si, das normas tributárias, por outro lado, ainda há espaço de evolução em termos da qualidade do trabalho da fiscalização, existe também uma tendência da fiscalização no Brasil de trabalhar teses agressivas, ou seja, de ir além do que a lei lhe permite em termos de cobrança. Um outro problema também do processo administrativo no Brasil é a inexistência de mecanismos ou a pouca utilização de mecanismos de uniformização jurisprudencial, ou seja, hoje no processo judicial se evoluiu muito em termos da gestão de recursos repetitivos, muitos processos têm o mesmo assunto, então ao invés de julgar todos os processos são escolhidos leading cases que vão resultar em entendimentos que serão replicados em todos os demais, isso existe no processo judicial no Brasil, no administrativo não. No caso alemão algumas referências aqui que são de otimização, que implicariam melhorias para o Brasil, a impugnação não suspende a idade do crédito, ou seja, o contribuinte está questionando, mas ele pode ser executado e a impugnação pode gerar um agravamento da cobrança, então o contribuinte pensa duas vezes antes de impugnar, inclusive existe a prática da fiscalização alertar o contribuinte, olha, se você questionar isso aqui, a gente analisou e pode ser que haja um agravamento decorrente da revisão, então isso é algo para reflexão aqui no Brasil. E um outro aspecto é a questão do déficit de confiança, esse é um problema sério com relação à administração tributária no Brasil, a administração tributária no Brasil é praticamente um poder em si mesmo dentro da estrutura do Estado brasileiro, isso é uma questão realmente curiosa, até mais profunda do que a própria questão legal ou de legislação em si, é uma questão cultural, e esse estado de desconfiança gera posturas agressivas tanto do contribuinte como da fiscalização, o que significa que ambos tendem a agir para além do que a lei lhes permite e isso deságua para o litígio tanto administrativo quanto judicial. Agravando ainda esse quadro o fato de que inexistem canais de comunicação entre autoridade fiscalizadora e contribuinte, os canais de comunicação em geral são muito restritos e basicamente de informações, a comunicação entre quem fiscaliza e o contribuinte só ocorre dentro dos autos do processo. Na Alemanha tem alguns exemplos interessantes, primeiro já não existe esse estado de desconfiança generalizado que existe no Brasil, depois existem alguns pontos de comunicação que estão previstos na própria lei, por exemplo, o contribuinte tem direito de ser ouvido presencialmente no encerramento da fiscalização antes do ato de lançamento, quer dizer, é aquela conversa que muitas vezes esclarece um mal entendido e que evita um erro que se prolonga por anos, imagine, quer dizer, é um ato de lançamento, é um ato jurídico com impacto financeiro para a empresa que vai repercutir por anos durante o trâmite desse processo administrativo e mais trâmite do processo judicial, onerando não apenas o contribuinte, mas também o erário em toda essa estrutura de julgamento e não há sequer uma conversa prévia à realização desse ato. Então, a Alemanha dá um exemplo interessante com essa previsão. Uma outra previsão também de ouvida do contribuinte é previamente a emissão da decisão administrativa. O contribuinte também tem o direito de ser esclarecido da sua situação, da situação do seu caso oralmente, presencialmente, não apenas através dos autos do processo administrativo. E um último ponto... Vou pedir para o senhor por gentileza se apressar para concluir, porque a gente já ultrapassou bastante aí o... Desculpa, é o último ponto. Desculpa, é o último ponto. O último ponto é essa questão da subutilização de meios alternativos de resolução e prevenção de conflitos. O Brasil está começando a usar a transação tributária, mas ainda é muito a evoluir nesse sentido. Existe essa cultura de que o interesse público é indisponível e que não se pode negociar em termos de direito do Estado, mas isso é algo a se evoluir. E a questão da consulta tributária que é muito pouco utilizada e é utilizada pelo físico mais como uma forma de constranger o contribuinte do que de efetivamente dar segurança em casos omissos ou casos pouco claros. E nesse sentido, a Alemanha já trabalha com um paradigma mais internacional do tax ruling que realmente promove a segurança estabelecendo a regra aplicada a determinadas circunstâncias específicas do contribuinte e não tratada expressamente na lei. Então, acho que é isso. Coloquei essa figurinha do 7 a 1. Não sei se se é o caso, mas realmente o Brasil tem muito a evoluir nesse quesito e vamos ver aí da apresentação da professora Vera o que a Alemanha pode nos ensinar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Aristóteles. Eu vou chamar aqui a professora doutora Vera. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. Então, muito obrigada. Desculpa. Então, muito bom dia. Antes de tudo, queria agradecer o convite da ABES e do Think Tank da ABES, a diretora Jami Zapatini Marques, a doutora Marcia Barbosa e a todos os meus colegas pesquisadores da ABES para participar neste webinar. É uma honra para mim falar aqui. O meu nome é Vera de Essel e eu sou professora na área de direito tributário e direito comercial na Universidade de Ciências Aplicadas de Bremen, na Alemanha. e esse código QL leva-o para a minha site, que também está escrita em português. Então, como hoje, só vou dar uma palestra introdutória de 10 minutos sobre este tema, vou limitar-me aos pontos mais importantes. Em primeiro lugar, farei uma breve introdução aos processos administrativos e judiciais como as habituais vias de recurso, após o que me concentrarei em dois pontos principais, nomeadamente a decisão provisória e o decreto de não aplicação. Ambos são meios de defender a segurança jurídica. Começo pelo Sistema Administrativo Fiscal Geral. A Alemanha é um Estado Federal com 16 Länder, os Estados Federais, os Estados Membros, e mais de 11 mil municípios. O exercício do poder estatal e repartido entre a Federação e os Lenders pela Lei Fundamental Alemã. Para além dos Estados territoriais, temos também algumas cidades-estados como Berlim, Hamburgo e Bremen, onde é o mundo. Existem impostos federais, impostos estaduais, impostos federais e estaduais conjuntos e impostos municipais. Fazemos uma distinção entre a competência legislativa e a entidade que recebe as receitas. As duas questões não são diretamente relacionadas, mas o mesmo procedimento administrativo aplica-se a quase todos os impostos. A nossa regra geral é os Estados federais cobram quase todos os impostos que são depois distribuídos entre as partes envolvidas de acordo com uma fórmula de repartição. Ou seja, o procedimento administrativo no setor do direito fiscal tem lugar a nível dos Estados federados. Como exemplo, vamos falar de um caso em que estou a trabalhar atualmente. Trata-se um conflito relativo ao imposto sobre heranças que os herdeiros brasileiros têm de pagar na Alemanha. A lei do imposto sobre heranças é uma lei federal, mas a receita é destinada aos Estados federais. O processo administrativo começa com a apresentação pelos herdeiros de uma declaração de imposto sucessório às autoridades fiscais federais na cidade onde a herança foi recebida, neste caso, é Guitarslo, uma pequena cidade na Rhinânia do Norte Vestfália. O funcionário das finanças decide sobre esta declaração e emite uma notificação de liquidação do imposto. Os herdeiros podem interpuser recurso contra esta liquidação do imposto. Esta reclamação é inicialmente tratada pela mesma pessoa que está encarregada de todo o processo. Estes funcionários têm limites para a decisão sobre o recurso. Se não for possível chegar a acordo nas bases de lei, o assunto é transferido para a instância superior da mesma autoridade. Não se trata de um tribunal, mas sim de uma pessoa com formação jurídica. O órgão jurídico nenhum de juiz emite a decisão sobre esta reclamação. agora, o seguinte, os herdeiros brasileiros podem intentar uma ação no tribunal fiscal, um tribunal que apenas trata de ações em matérias fiscais e o prazo para entrar como uma ação é de um mês. Vou agora falar de dois mecanismos que são muito diferentes, mas que contribuem muito para a segurança jurídica, nomeadamente, o primeiro lugar, a decisão provisória, a nível da administração fiscal, e, em seguida, o decreto de não aplicação, que também tem efeitos a nível administrativo. Eu começo com uma decisão provisória. Os impostos podem ser liquidados provisoriamente, se estiver prevista uma nova regulamentação na sequência de um acordão do Tribunal Constitucional Federal ou do Tribunal de Justiça Europeu ou do Tribunal Fiscal Federal. A consequência das decisões provisórias é que o contribuinte não tem de tentar uma ação judicial contra a decisão e pode esperar para ver. A correção é, então, feita automaticamente. administração fiscal informa igualmente o contribuinte da reserva e do motivo da mesma. O artigo 165 do Código Fiscal contribui para a segurança jurídica porque é um mecanismo para fazer faça incerteza na liquidação do imposto. Assim, o contribuinte pode ter a certeza de que a sua liquidação de imposto se baseia em princípios atuais e juridicamente sólidos e que será ajustada em conformidade em caso de alterações. Segundo ponto, o decreto de não aplicação. as decisões judiciais em processos financeiros, também em todos os outros processos, só tem efeito entre as partes. Não entanto, a fim de evitar numerosas ações judiciais sobre os mesmos assuntos, os princípios jurídicos de decisões do Tribunal Fiscal Federal são reconhecidos pelas autoridades fiscais para todos os casos. Em caso de não aplicação, o Ministério Federal das Finanças dá ordem, aos Ministérios das Finanças dos Estados para não aplicarem esta decisão do Tribunal Fiscal Federal a todos os casos semanhados. O decreto de não aplicação pode funcionar a favor ou em desvantagem do contribuinte. A Autoridade Fiscal Federal anula o decreto de não aplicação se o Tribunal Fiscal Federal decidir na mesma maneira sobre um caso semelhante. De acordo com as estatísticas oficiais, 98 das decisões são reconhecidas em cerca de 1,6 e emitido um decreto de não aplicação. Conclusão Descrevi brevemente o sistema alemão. As autoridades fiscais não têm interesse em numerosas ações judiciais. Custaria dinheiro e tempo. Na Alemanha existem duas fases, nomeadamente o procedimento administrativo e o procedimento judicial. Os funcionários da administração fiscal têm uma boa formação. Tentam evitar conflitos respetando à lei, o contribuinte alemão é geralmente recebido com confiança e boa vontade. Existe um princípio de transparência se as autoridades fiscais não aplicam algumas decisões do Tribunal Fiscal Federal. Concluo a minha apresentação com este resumo e aguardo como respectiva o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Aqui, só antes de eu passar a palavra para o doutor Helder fazer um ponto de atenção. Quando a doutora fala a respeito da centralização, da arrecadação dos tributos, vem de encontro com a criação do comitê gestor. Acredito que talvez pensando nesse mesmo princípio de centralizar a arrecadação para depois efetivamente praticar a distribuição. Muito obrigada, doutora. Doutor Helder, faço a palavra para o doutor agora. Obrigado, Mércia. Agradeço a ABS pelo convite, é um prazer ser pesquisadora aqui do Think Tank e vou compartilhar aqui com vocês um pouco de dados sobre tudo que a gente falou e a ideia do que eu quero compor agregando o que o Eduardo Jopim, a Vera e o Aristóteles trouxeram, é um pouco de o que as pesquisas já viram então em relação a os custos dessa complexidade, essa insegurança e como a gente enxerga, qual seria, na minha opinião, os desafios dessa reforma tributária. Então, de forma muito breve, qual é a pergunta que eu quero deixar aqui para todos nós? Por que é tão complexo pagar os tributos no Brasil? Se a gente tem toda essa obrigação de ter a se contribuir com a sociedade para o financiamento do Estado, para devolver o bem-estar social, por que esse processo é tão complexo? E aí, isso foi um desafio feito para o governo brasileiro e investiu significativamente nos últimos anos para tentar melhorar a posição dele em um dos principais rankings que avaliavam a capacidade de competitividade de um ambiente de negócios. E aí, eles avaliam esse ranking que é desenvolvido pelo Banco Mundial, ele avalia diversos aspectos do ambiente de negócios de um país e compara esses países. E um deles é aqui o pagamento de tributos. E a gente nota que no pagamento de tributos o Brasil ele está na pior posição, ele está na última posição. E qual era, qual é os indicadores desse ranking que a gente está utilizando? É basicamente quantos pagamentos são feitos por mês e por ano por uma empresa média de porte, qual é a carga suportada e aqui vocês têm que entender que isso são pontos, então na verdade quanto maior a pontuação melhor colocada. Isso quer dizer que no Brasil a gente paga em quantidade de documentos poucos, mas a gente tem uma carga que não pontua tão bem em relação aos demais países. Mas onde é que a gente tem aqui um grande destaque negativo? O tempo necessário para cumprir as obrigações acessórias e o índice de retificação de declarações, ou seja, da entrega pós-declaração do post-filing que é a repreenchimento de obrigações acessórias. E o que que isso representa para nós então esses dois grandes grupos aqui que a gente está pontuando mal como um ambiente de negócios. A gente tem 1.500 horas hoje para fazer ano para se manter em conformidade com a legislação tributária existente, sendo que dessas 1.500 horas 1.200 a gente dedica para os tributos sobre o consumo e 40 para a retificação de obrigações. Então a gente tem aí um volume significativo no ano de uma pessoa que trabalha dentro da área tributária para fazer obrigações acessórias, simplesmente cumprir obrigações acessórias e também retificar essas obrigações que foram entregues. Eu não trouxe aqui, mas eu convido vocês, caso não tenham visto, relatórios de transparência fiscal que foram emitidos por algumas empresas de capital aberto do Brasil. Dentre elas, a via, a antiga via varejo. Eu recomendo muito que vocês vejam porque lá eles destacam quantas obrigações acessórias eles chegaram a entregar em um ano. Eles chegaram a entregar 37 mil obrigações acessórias em um ano na via. Claro que é uma empresa de varejo com um grande volume de filiais, mas isso demonstra a complexidade, a carga que se suporta para estar operando dentro do mercado brasileiro no ambiente tributário. E aí, trazendo aqui uma pesquisa da Deloitte sobre isso, como que esse tempo é investido hoje? Basicamente, então, 33% desse tempo está alocado para a obrigação acessória, e 26% para fazer a operação de tributos. Eles até dividem aqui entre federal, estadual e municipal, mas é muito visível que a gente tem aqui um grande volume de horas sendo investido, sendo aportado na preparação de obrigações acessórias dentro do país. E isso significa um alto custo. Na pesquisa da Deloitte, o que eles enxergam? que uma empresa que fatura até 45 milhões de reais ano no Brasil chega a despender 7.600 horas. São quase cinco vezes o valor que foi estimado pelo Banco Mundial. E quando a gente chega numa empresa aqui que fatura mais de 1 bi, a gente está falando de 10 mil horas. Então, isso daqui é um volume muito grande de horas ano para o preenchimento e o atendimento dessas obrigações acessórias. E é nesse ponto que eu começo a chamar a atenção da incerteza tributária. Nós temos um ambiente no Brasil, como foi falado pelo professor Aristóteles, pelo professor Eduardo, pela professora Vera, que ele é muito complexo e o judiciário também gera essa vantagem do litígio, causando uma incerteza muito grande, não só pela rotina fiscal, mas pelas questões que ele vai trazer nas discussões geradas por todas essas obrigações que são entregues. e essa pesquisa da OCDE, ela mostra, eles fizeram uma pesquisa com vários países, questionando, tanto para as empresas quanto para as administrações tributárias locais, quais eram os pontos que geram maior incerteza tributária naqueles países. E o que foi chamado a atenção como sendo o maior ponto de incerteza para os negócios? É a burocracia. Então, a burocracia é o que mais gera incerteza na ótica das empresas. E depois, seguido, a gente tem o que mais gera incerteza na ótica das administrações tributárias é a demora na tomada de decisão, na resolução de conflitos dos tribunais. Então, efetivamente, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que foi trazido pelo professor Aristóteles e pelo professor Eduardo e pela professora Vera é uma verdade que está atestada, está confirmada pelos dados que foram levantados aqui pelo OCDE. E isso é um cenário que impacta, quando a gente olha para o Brasil, significativamente o nosso negócio. o professor Aristóteles comentou dessa pesquisa da Associação Brasileira de Judiciário que traz o impacto do contencioso no Brasil. Hoje, o nosso contencioso ele chega aqui num patamar de quase 3,4 trilhões de reais. E hoje, ele já representa mais de 75% do nosso PIB com 5,4 trilhões de reais. E isso, na média, quando a gente olha e compara com países membros do OCDE, eles têm um contencioso de 0,28% do PIB, trazendo isso como informações que foram levantadas por esses estudos. E nos países da América Latina isso é 0,19%, então realmente o Brasil tem um destaque muito grande em relação ao volume de contencioso. E o processo no Brasil demora entre 18 e 11 meses, 18 anos e 11 meses para ser encerrado dentro do Brasil. Então, como isso nos afeta? Isso nos afeta tanto nesses custos de conformidade que a gente tem na empresa, que são esses custos de tempo gasto, sistemas que são contratados, pessoas que são contratadas para poder fazer esse processo inteiro, assim como o custo de manter toda uma estrutura administrativa, do executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, simplesmente para atender isso. e esse ponto foi levantado numa pesquisa de um doutorando da USP, que ele demonstrou que no Brasil isso pode representar até 6% do PIB ou 4% da receita de uma empresa. E ele comparou isso com outros países para dar essa perspectiva. Então, realmente o Brasil ele se destaca quando a gente olha para esse grupo de países, porque o custo que a gente tem de conformidade ele é muito elevado em relação ao que a gente enxerga em outras localidades. E quais são então os problemas que são aqui elencados, na minha opinião, como os principais aspectos que trazem toda essa dificuldade? É a falta de cooperação entre fisco e contribuinte, como a professora Vera e o professor Aristóteles comentaram, é a regressividade dos tributos e desses custos de conformidade. Então, essa necessidade de custo de tempo, horas, pessoas, ele sempre vai ser mais representativo em pequenas e médias empresas do que em grandes empresas. Elas têm mais capacidade de fluxo de caixa para fazer esse tipo de estar em conformidade com a legislação tributária. A tecnologia, as maiores empresas têm acesso a uma tecnologia de ponta, as menores empresas não têm acesso a uma tecnologia de ponta para atender a essas regras fiscais. A burocracia, ela é muito mais pesada para as pequenas empresas que para elas. Um pequeno processo ele é muito mais custoso do que para uma grande empresa, apesar de as grandes empresas terem algumas burocracias adicionais para serem atendidas e também os desfios de finalidade da arrecadação. Então, tudo isso daqui gera esse grande contencioso, esse grande problema que a gente tem dentro da nossa, do nosso, entendo eu, dentro do nosso modelo tributário. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo. e aí nesse contexto que o doutor apresentou, eu acredito que eu até sanei uma dúvida que eu tinha a respeito de quão benéfica será essa nova reforma para a gente conseguir lá, entrar na OCDE, atender as regras, e aí, doutor me corrija, mas eu entendi que a gente melhorando a incerteza e melhorando o tempo na resolução dos conflitos, a gente está se adequando aí, é uma verdade esse meu entendimento? Então, Mércia, eu acredito que tem vários, a gente tem que olhar sobre vários aspectos, tem as questões da OCDE relacionadas à tributação internacional, em que a nossa adequação, ela depende de alguns ajustes na nossa forma de tributação, como foi feito para a questão de transfer pricing, que não eram, a gente não utilizava uma metodologia alinhada, que são as práticas internacionais, que são as práticas que a OCDE utiliza, mas também tem as questões que a própria OCDE tem trazido sobre essa questão de certeza tributária, que eles chamam de tax certainty, que são os aspectos de regular o imposto mínimo, a redução do planejamento agressivo tributário, a moralidade tributária, inclusive agora, muito forte, com a presença do Pilar 2, que é uma nova perspectiva de tributação internacional, mas esses ajustes, eles até podem nos dar uma maior visibilidade internacional, porque a gente passa a fazer parte de um grupo, ser membro de um grupo de países que procuram ser transparentes com os seus outros membros e facilitam o ambiente de trocas de comércio entre eles, mas isso não representa uma simplificação para as empresas que estão no Brasil quando a gente olha em relação a essa questão de custos de conformidade. Houve uma tentativa no ano passado, na verdade foi aprovada, que é a Lei Complementar 199, que é um projeto de lei que vinha sendo discutido como a mini-reforma que ela reduz significativamente, ou tinha como proposta redução significativa da quantidade de obrigações acessórias que são exigidas dentro do Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas situações muito incoerentes, por exemplo, a gente entrega no estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, uma declaração de ICMS para o estado e uma declaração de ICMS para a União, dentro do sistema do SPED. Elas têm o mesmo objetivo de declarar o mesmo tributo, porém são feitas em ambientes tecnológicos diferentes, e, quando a gente está falando desse ambiente da GIA, ele ainda varia de estado para estado brasileiro e difere do SPED. Então, é essa complexidade que acaba gerando não só uma duplicidade, eu não consigo nem mensurar qual é o efeito geométrico de ter tantas obrigações redundantes sendo entregues quando a gente está falando de principalmente tributos sobre o consumo, PIS e COFINS, IPI, ICMS, ISS, realmente, isso, para mim, é uma situação que precisaria ter sido melhor observada, não simplesmente a troca do nome do tributo ou a redução dos tributos de 5 para 4 ou 5 para 3, porque isso, efetivamente, não reduziu a quantidade de obrigações que a gente terá em relação a esses tributos. Ele diminui um pouco a quantidade de legislação que a gente precisa ler. mesmo porque durante provavelmente os 10 próximos anos a gente vai ter um regime híbrido, vai ter que apurar de formas diferentes, mas... Deixa eu aproveitar esse teu ponto porque ele é muito interessante também em relação à transição, imagina que lá no período de transição a gente vai estar entregando a GIA, o SPED, do ICMS e ainda vamos ter que entregar sei lá o que que vai ser a obrigação acessória do IBS. É. Bom, tenho aqui uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O doutor Marcelo Almeida, ele gostaria de ouvir sobre os impactos da simplificação da reforma tributária sobre os pequenos e médios empreendedores brasileiros, se isso facilita ou dificulta. Aí eu gostaria de comentários e aí posteriormente a gente já abre para cada um aí dos nossos palestrantes três minutos aí para as suas considerações finais. Doutor, é o desicente aí confortável para nós? Eu até cheguei a responder ali para o Marcelo sobre esse questionamento que ele fez dos pequenos e médios exatamente nesse ponto que, porque está muito alinhado com essa pesquisa que eu venho desenvolvendo da dificuldade de operacionalizar os tributos no Brasil. Então, o Eduardo até complementou ali, também respondeu que em relação à reforma em si, essa alteração que está sendo promovida nos tributos, a redução dos tributos, isso não vai pegar tanto os pequenos que, por exemplo, estão utilizando o regime do Simples Nacional. Então, isso não afeta de forma significativa as pequenas empresas que utilizam o regime do Simples Nacional. Mas quando a gente pegar uma empresa aí de médio, forte, talvez que já está no lucro presumido e ela já tem o recolhimento de ICMS hoje fora da alíquota combinada do Simples Nacional, nesses casos a gente pode ter algum efeito, mas minha percepção é a que eu comentei, essa simplificação de tributos ela não vai refletir hoje olhando para uma questão de competitividade, simplificação de forma positiva, porque ele não está entregando na reforma tributária uma revisão desse arcabouço de obrigações acessórias. Ele basicamente está fazendo uma redução da quantidade de legislações que a empresa precisa controlar no dia a dia. Também impacta obviamente a rotina da empresa, mas não necessariamente é o maior custo que ela tem hoje quando a gente está falando de custo de conformidade. Obrigada, doutor Helder. Eu vou devolver então a palavra para o doutor Eduardo para ele fazer as considerações finais para a gente até respeitar o horário do encontro. Doutor Eduardo? Doutor Eduardo ainda está conosco? bom, acredito que o doutor Eduardo tenha saído. Vamos então passar a palavra para o doutor Aristóteles das suas considerações finais. Bom, a reforma ela não é a reforma perfeita, mas a minha percepção é de que essa sinergia que ela promove de integrar ainda que seja apenas no âmbito da tributação sobre o consumo os três níveis federativos em torno de um marco normativo único me parece que oportuniza uma grande possibilidade de racionalização e de simplificação. obviamente que como eu falei no início da minha fala a reforma só está começando eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente é preciso que nós que somos pesquisadores as entidades empresariais como a AABES trabalhem junto aos congressistas trabalhem também junto aos estados aos municípios porque depende muito do que vai ser feito daqui para frente o resultado que a gente quer alcançar que é exatamente de simplificação eu acho que nós poderíamos por exemplo se nós imaginávamos que nós não vamos ter mais o ICMS não vamos ter mais o ISS nem o PIS e COFINS mas sim uma coisa só ainda que o IBS e a CBS sejam em tributos distintos mas com regras únicas nós poderíamos unificar todas essas obrigações acessórias relativas a esses tributos em uma só então isso se se reflete também na questão da fiscalização que pode ser única a questão do julgamento que pode ser único então oportunidade de melhoria de simplificação existe e é grande nós precisamos aproveitá-la obrigada doutora Aristóteles passo então agora devolvo a palavra para a professora doutora Vera das suas considerações finais muito obrigada a minha visão o sistema alemão é complicado mas o sistema brasileiro é ainda mais complicado devido a sua complexidade especialmente para as pequenas e médias empresas a simplificação ajuda a economizar custos e garantir impostos eu acho a reforma fiscal no Brasil já é um início para facilitar muito muito obrigada obrigada professora doutor Helder por gentileza faça suas considerações finais novamente eu agradeço o convite e acredito que essa provocação da simplificação ela é extremamente positiva para a reforma talvez ela precise ser mais divulgada e ser mais trabalhada no ambiente de discussão da reforma hoje que a gente vê muito na mídia é a briga por incentivos fiscais que os setores estão discutindo sobre a definição de quem administra os tributos enfim eu acho que essa discussão ela tem que ser agregada a simplificação a gente teve uma lei complementar que foi editada para tratar dessa simplificação e ela precisa tomar um volume porque não é um prejuízo ao que a reforma está propondo é efetivamente não deixar que a reforma passe sem levar em consideração algo que muitas vezes não está claro para quem está lá produzindo as leis que depois vão ser consumidas por outras pessoas pelos contribuintes então essa interação essa crítica a pergunta de por que é tão complexo pagar tributos no Brasil ela precisa ser respondida com a reforma tributária em todos os aspectos que ela traz excelente colocação doutor muito obrigada vi que doutor eduardo voltou aqui conosco doutor eduardo vou pedir para que o doutor faça suas considerações finais eu acredito que eu acredito que a reforma a reforma saiu com grande pressão de grupos de interesses e eu só tenho a esperar que a edição da lei complementar não venha com mais e mais setores sendo privilegiados de maneira a criar exceções que acabam gerando mais complexidade no sistema e acabam majorando a carga tributária total que acaba sendo rateada então acredito que a reforma tributária deixou de fora os pequenos empresários o ideal seria que tivesse incluído os pequenos empresários porque que eu estou dizendo isso porque as micro e médias empresas representam 99% das empresas existentes no país nós temos uma tributação sobre o consumo que não inclui 99% das empresas do país é um troço um pouco absurdo não parece para vocês então ela o sistema ficou um um pouco mais complexo vamos ver como é que fica com a lei complementar ele acredito que ele não se tornou mais equitativo deveria ter se tornado mais equitativo vamos ver como é que vai ser esse cashback a restituição de tributos porque isso é uma medida fundamental para evitar a regressividade isso não representa nenhum favor por parte do governo e é importante que o governo entenda que isso não é um favor isso é uma obrigação e em termos de segurança eu espero que nós possamos construir uma segurança jurídica no Brasil é uma pena isso é importante nós deixávamos registrado que nós tenhamos perdido aí 30 anos de entendimentos jurisprudenciais que bem ou mal já estavam já estavam sendo criados já foram já tinham sido criados né e agora nós temos o tribunal novos tribunais novos representantes que vão avaliar uma infinidade de questões mas com isso eu deixo pelo menos a minha mensagem positiva com relação a segurança jurídica agradeço a todos muito obrigada muito obrigada doutor Eduardo gostaria eu novamente quero agradecer aí a todos os palestrantes doutora Vera muito obrigado por compartilhar aí né a experiência alemã conosco aos pesquisadores do Sintenq que estão aí engajados em tornar a reforma né o melhor possível tanto para o setor privado como para nós como pessoa jurídica como pessoa física como contribuintes o tema ele não se encerra aqui né a promulgação da emenda constitucional é só o nascimento aí da reforma ela ainda vai aprender a andar a falar né como toda toda criança aí ainda vai ter muita muita coisa a ser discutida eu espero contar com vocês aí nos próximos eventos é da minha parte muito obrigada a Abis por né fazer o convite me permitir aqui compartilhar desse conhecimento Jamile você gostaria de colocar alguma algum comentário para a gente encerrar o evento eu quero agradecer a participação de todos fiquei bem feliz com o resultado desse webinar e dia 21 de março a gente vai ter um outro webinar do Think Tank falando de inteligência artificial estão todos convidados obrigada pessoal obrigada Mércia por moderar esse painel muito obrigada e parabéns a todos tenham um excelente dia obrigada obrigada